Que pé que vocês estão hoje? O que vocês estão fazendo fora dos shows? Como é que está a vida de vocês? O que diz respeito a esse mundo aqui que a gente está? O estúdio? O que vocês estão mandando? A gente está fazendo música agora. O que significa isso? Você está no ensaio? Ou faz separado? Não, o ensaio. A gente sempre buscou fazer música em ensaio. Sempre foi desde o começo do Holger, a gente sempre fez música em ensaio, todo mundo junto. Tem algumas exceções de vir com uma base pronta, uma outra coisa, mas é tudo ensaio. Quando você falou de vir com uma base, o que é isso? Quem de vocês faz isso? Varia, sabia? Não tem uma fórmula. Às vezes alguém trouxe um riff de guitarra, tocou, fizemos a música e o riff de guitarra nem entrou na música. Então assim, funciona só para desencadear o processo. O que a gente tem feito até agora, a maioria das vezes, foi entrar no estúdio e saiu uma base legal. Vamos lá para fora, vamos tentar montar uma letra em cima disso. E aí alguém tem uma primeira ideia e a gente costuma evoluir a partir dessa primeira ideia. Já rolou uma música chamada First Take? Na primeira, sair tocando e rolar assim? Alguma vez? Acho que... Capaz que já, mas não sei como. Não lembro. Na verdade, antes da gente ter o Hogar, a gente teve um projeto chamado That's All Folks, que a gente fazia músicas espontâneas. A gente bebia, pegava um violão, gravava no microfone para que a gente saísse. E desse projeto, Hogar acabou existindo. A gente resolveu musicar aquelas músicas que a gente gravava à toa. Mas essas músicas saíram sim, First Take, e elas estão para baixar na trilha virtual. Sim.